O desmatamento da Mata Atlântica de 2013 a 2014 foi de 183 quilômetros quadrados em 17 estados. Uma queda de 24% em relação ao período de 2012 a 2013. O estudo é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e da Fundação SOS Mata Atlântica. Nesta edição, o Piauí foi o estado campeão de desmatamento. Um único município piauiense, Eliseu Martins, foi responsável por 23% do total de desflorestamentos.